Paz de Deus com todos! Irmãos, queria falar para vocês agora, nesta pandemia, de alguns tabus que caíram, não só na sociedade, mas também na igreja. Então, eu quero falar de uns tabus da congregação cristã que eles acabaram vindo abaixo, com todo esse isolamento, com a proibição de se ir na igreja, de se beijar, de se cumprimentar, de se abraçar. Então, houve uma mudança drástica, radical, em toda a sistemática da liturgia de culto da congregação. Coisas que há 100 anos foram feitas, foi marca registrada, e que agora tiveram que mudar, caíram. Foi um tabu que caíram. E eu quero mencionar alguns. E sendo que um deles, para mim, é o mais forte. Então, nós já sabemos que caiu o cálice da Santa Ceia, que agora vai ter que ser cálice individual. Também o beijo, por enquanto, não vai poder funcionar o beijo. Não vai poder se beijar. E outros irmãos dogmas mais, que tinha na igreja, que eles estão tendo que mudar. Como a coleta não pode mais ser entregue na igreja, teve que se usar bancos, tem que se usar cartão de crédito, que foi uma mudança radical. Cartão de crédito, maquininha de cartão, que eles resistiram durante anos, eles falaram que isso era coisa de aceitar. O que eles fizeram agora estão fazendo. Mas o que mais me chamou a atenção foi aquela história lá de 100 anos, desde lá que saíram da Assembleia Cristã, vamos dizer assim, que não é bem 100 anos, mas vamos deixar assim, de que o pão quentinho da congregação só podia ser comido na igreja. E que a televisão era prostituta, e que a televisão, que as redes sociais e comunicação é coisa de seitário, que é comida requentada, e que o pão quentinho servia-se só na congregação lá, sentado no banco, comendo da boca do anciano. Bom, Caio, hoje o pão quentinho, que era servido lá na igreja, é servido na televisão, no celular, na internet. Então, irmãos, não é para criticar, é para dizer o seguinte, aquilo que o Senhor falou, irmãos, e aquilo que está na Bíblia, é a verdade, a Bíblia é a verdade, não adianta torcer, não adianta se querer torcer, fazer outra Bíblia, topo de ensinamento, a Bíblia é a verdade, e na Bíblia fala o seguinte, chegará tempo, e hoje é o tempo, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Senhor, em espírito e em verdade, a verdade está aqui, a verdade está na Bíblia, a verdade é Jesus, é Deus, através da palavra de Deus, a verdade é a Bíblia, porque Jesus está na Bíblia, ok? Então, o pão quentinho, hoje, da congregação, está sendo servido pela televisão, pela internet, pelo celular, pelas redes sociais, não adianta, a irmandade da congregação, eles se revoltam, quando a gente fala isso, e entra aí, sabe, xinga, não concorda, fala que eles estão perseguindo, não irmãos, eu pelo menos não persigo a congregação, eu pelo menos, quero mostrar a verdade, da palavra, que ela não pode ser desviada, entendeu? Então, irmão, os outros tabus vão cair, e eu duvido que a igreja, abra tão cedo, e se ela abrir, ela nunca mais vai ser igual ao que foi, a partir de hoje, nós vamos servir a Deus, a Deus em espírito e verdade, né? E se você não puder ir na igreja, irmão, não vai fazer a mínima diferença, porque agora, quantos meses aí, que não estão indo na igreja? Fez alguma diferença para você? Acredito que não, você tem buscado a palavra, você tem orado, você tem feito culto em casa, você tem clamado em casa, fez alguma diferença a igreja? Acredito que não, eu sou contra a igreja? Não, não sou contra a igreja, eu sou contra colocar a igreja, como condição, para Deus falar com a pessoa, paz e graça, a paz de Deus, até a próxima.